RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS RADAR ESPORTIVO 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 DE CIMAS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO JOGO, PELO JOGO EM SI O RESULTADO É NORMAL O QUE COMPLICOU FOI AI QUE O ITUANO VENCEU O SEU CONFRONTO NÉ? VENCEU O MIRA SOL E... Com ISSO O ITUANO QUE TIA 22 PONTOS FOI PARA 25 PONTOS COM O EMPATE COM O EMPATE O Figueirense foi pra 20 Então ele fica 5 pontos Atrás do quarto colocado Que nesse momento é o Ituano Botafogo ali tropeçou Também né Botafogo de Ibirão Preto Mas o Figueirense nesse momento Fica 5 pontos Do Ituano São mais 4 jogos Que nós temos 4 ou 5 jogos que nós temos pela frente É 4 jogos Então O Figueirense Nesse momento ainda tem chance Ficou o Ituano Abriu um pouco mais de vantagem Ficou um pouco mais difícil Mas o Figueirense ainda tem chance E aí tem o confronto Na próxima rodada Se não me engano o jogo é segunda E o Figueirense Tem o confronto com o Ituano Confronto direto O jogo da vida E até o momento O jogo mais importante Do campeonato Porque se o Figueirense Venceu o Ituano O Ituano Segue com 25 E o Figueirense Vai pra 23 pontos Então A vitória pro Figueirense Figueirense Se coloca na briga E fica ali Bem próximo Praticamente De 2 pontos Do G4 Praticamente não 2 pontos do Ituano Que tem 25 pontos Nesse momento Nesse momento O Figueirense seria 23 Com possibilidades Com possibilidades Com possibilidades Com chance Né De De fazer aí Né Ah Um resultado Que coloque ele Numa situação Que coloque ele Na briga novamente Então Esse jogo Pro Figueirense É absolutamente Decisivo E importante Figueirense Ituano A gente vai repercutir Muito Sobre esse jogo Porque É a partida Né É o jogo Da vida Pro Figueirense Nesse momento Né E claro Caso o Figueirense Vence Entra na briga Os outros jogos Aí Todos eles Passam a ser decisão Passam a ser Final de campeonato Pro Figueirense Tentar entrar Nesse G4 E o Figueirense Que na última rodada Tem o Cristiúma Em casa Né A gente pode ter Figueirense E Cristiúma Brigando na última rodada Pelo G4 Pode Mas isso vai depender Muito dos resultados Também Né Porque o Cristiúma Já pode resolver A sua vida Antes Mas caso Não faça Essa possibilidade Existe Então Nós vamos ter aí Figueirense E Cristiúma Se enfrentando Na última rodada E esperamos Que Com boas Perspectivas Para os dois Né É É isso que a gente Espera Então é ser o brasileiro Da série C Série B Do campeonato brasileiro Olha nós já tivemos O Havaí Que jogou No meio de semana Perdeu para o Vila Nova Perdeu um jogo Que não poderia perder Nós falamos isso Ela Larga aí Com duas derrotas No retorno No início do segundo turno Então não larga bem E perde para o Vila Nova Que é um time Que está lá embaixo Resultado que Né É muito ruim Para o Havaí Muito ruim Para as pretensões Do Havaí Que perde Perdeu posição Está ali em oitavo Está na briga Pelo G4 De qualquer maneira De qualquer maneira O Havaí Fica ali Né Numa situação Complicada Né Caso não vença O próximo confronto Aliás Antes da gente Falar do próximo confronto O Brusque Entrou em campo Empatou 0x0 Com o Londrina Aliás O resultado Não foi bom Para ninguém O Brusque Era um confronto Direto Londrina É um time Que está ali embaixo Então era jogo Para o Brusque Vencer Impressionante A queda Que está O Brusque Né O Brusque Conseguiu Fazer uma gordura Mas agora Né É O campeonato É um campeonato longo Ficou difícil O elenco Não tem tantas opções E aí É Ficou preocupante A situação do Brusque Mas é claro É Um campeonato Que a gente já dizia O Brusque Fez uma gordura Mas o campeonato Do Brusque É Para não Para se manter Na série B Só que o Brusque Precisa Voltar A pontuar Voltar A vencer Então 0x0 Não foi bom Não foi bom Para nenhum dos dois Mas para o Brusque O Brusque jogava Né Inclusive em casa Então 0x0 Não foi bom Aliás Vamos a nota chata Desse jogo Que foi o episódio Envolvendo Meia Celcinho Do Londrina E de novo O Celcinho Sendo vítima De racismo Né Ele Afirmou Que dirigentes Do Brusque Né O convidado Um convidado Do Brusque Essa O estádio Tem torcida Não é a torcida Apagante Mas são convidados Dirigentes Enfim E teria se referido A ele como Macaco É o terceiro episódio De racismo Que sofre O Meia Celcinho Pelo menos Nos últimos tempos Dois foram Com profissionais De imprensa Que inclusive Foram demitidos E agora Com É Com o O O Brusque E aí A nota do Brusque Primeiro Dizendo que o Celcinho Acusou Que foi Foi oportunismo Uma coisa Péssima E aí o Brusque Viu a lambança Que fez E Né Quer dizer Não dá pra você Compactuar com esse Tipo de coisa Né Não dá E parece que Esse povo Desaprende Parece que Esse povo Desaprende É de uma Imbecilidade Ir pra um Estádio de futebol E chamar Alguém de Macaco É É É É coisa de Imbecil É coisa de Idiota É Nojento Né Esse Tipo de Coisa Ainda Acontece Então É Assim É muito Triste Que o Futebol Não tenha Aprendido Né Esse Mundo Paralelo Que Parece que Vive o Futebol É Você se Referir a uma Pessoa Como macaco Por sua cor Da pele É De uma Tremenda Imbecilidade Não tem Outra Palavra Que se Possa Usar Pra esse Tipo De coisa É É claro Que o Brusque vai Se defender Mas o Brusque tem Que achar O cidadão Que fez Isso Ou sabe Ou sabe Quem é O cidadão Que fez Isso E Né Tomar Medidas E ele também Não deveria nem Entrar mais No estádio de Futebol O cidadão Que falou Isso Né Se falou Isso Complicado Né Lamentável Esse tipo De situação Olha só Destacando aqui O Cruzeiro Empatou com O CRP 0x0 O outro Resultado Aqui Ó O A gente Havia comentado O Botafogo Que conseguiu Ganhou Do Curitiba Entrou No G4 Então Botafogo Está No G4 Né Juntou Com CRP Goiás De próprio Curitiba E o Vasco Que voltou A vencer A Ponte Preta Né 2x0 Aí você tem Náutico Empatando Mas está Uma briga Ali Né Por esse G4 Que é uma Coisa de Lobo Né Realmente E aí Falando do Próximo Confronto Nós vamos ter Clássico Catarinense Na sexta-feira Sete Da noite Brusque E Havaí Aí é um jogo Que as duas Equipes Precisam Vencer Porque É Porque O O O Havaí Vem de duas Derrotas Duas Derrotas Seguidas No retorno No início Do retorno E não pode Mais tropeçar Para não se Distanciar Do G4 A briga Pelo acesso Para a Série A E o Brusque Precisa Vencer O jogo Porque Também Está ali Já quase Com a Coda No pescoço E o Pessoal Que está Na zona Do rebaixamento Ou que Está Próximo Está Chegando Está Se aproximando Do Brusque A gordura Que o Brusque Construiu Está Indo Embora Né Então Vai ser Um jogo Muito Tenso Porque As duas Equipes Têm Necessidade De vitória Vamos Aguardar Jogo Sexta-feira Sete Da noite No estádio Augusto Baume Vamos lá Vamos falar De Série A Do Campeonato Brasileiro Que teve Décima Oitava Rodada Ou melhor A gente está Tendo ainda Porque temos Dois jogos Agora na Segunda-feira Hoje Estamos gravando O podcast Nessa Segunda-feira E que a Rodada ainda Está sendo Complementada Vamos lá Então Com Os Resultados Bom O Esporte Recife Chapecoense Ficaram 0x0 Chapecoense Continua Sem vencer 18 jogos Na Série A Do Campeonato Brasileiro E nenhuma Vitória Uma coisa Quase que Inexplicável O que acontece Com a Chapecoense Bom Não vou mais Comentar É Flamengo 4 Santos 0 Flamengo Coleando Santos Na Vila Belmiro Numa noite Inspiradíssima Do Gabigol E assim Até O início De segundo O tempo O Santos Ainda Equilibrava O jogo O Flamengo Vencia Mas o Santos Equilibrava O jogo Você tinha O Santos Tentava Pressionar Mas aí Algumas falhas Individuais Dos jogadores Do Santos E a A qualidade Do time Do Flamengo Que é uma coisa Impressionante Fizeram Com que o Flamengo Mais uma vez Construísse Um placar Como esse O Flamengo Ganhou de 4 Do Grêmio Na quarta-feira E 4 Do Santos Nesse sábado 8 gols Em 2 jogos É uma coisa Impressionante É uma coisa Impressionante Um time Como o Flamengo Joga fácil É um time Que tem muito Recurso Impressionante Aí o André Asperi Ele entrou Também Fez gol Quer dizer Um time O Flamengo Que realmente Joga Com muita facilidade É impressionante Como é difícil Jogar contra o Flamengo O Palmeiras Vence o Atlético Paranaense 2 a 1 E voltou a vencer O Palmeiras Volta a vencer No Campeonato Brasileiro Volta a vencer No Campeonato Brasileiro Resultado bom Resultado importante Para o Palmeiras Que precisava da vitória Corinthians 1 Grêmio 0 Gol do Jô Vitória importante O Corinthians Engrenando Uma sequência Boa de resultados Aquele time Que vai lá Faz o gol E Consegue vencer Os jogos Mas está conseguindo E está se reforçando Porque trouxe Renato Augusto Julián Roger Guedes Atacante Roger Guedes Baita reforço E agora Fechou com Meia Willian Que foi revelado No próprio timão Jogou no Chelsea Seleção Brasileira Estava no Arsenal Rescindiu o contrato E o Willian É novo reforço Do timão Do Corinthians Olha o Corinthians Se reforçando Aí Vamos ver como é Que o Corinthians A direção Diz que vai conseguir Pagar a conta Porque fez cortes Vamos ver Mas o Corinthians Se reforçando Aí Para esse Para esse Brasileirão América Mineiro Ganhou do Ceará 2x0 Aliás Guto Ferreira Foi demitido O Ceará Está em oitavo E ainda demitiu O técnico Guto Ferreira Mas tudo bem Coisas do futebol Coisas do futebol Faz parte São Paulo Ou melhor Juventude São Paulo 1x1 No Alfredo Jacone O time do Juventude Rouba Ponto de muito grande Já roubou Do Flamengo É chato Jogar lá No Alfredo Jacone 1x1 Juventude Empatando Então Contra o Tricolor Paulista Inter e Atlético Goianiense Jogo fraco Também 0x0 E ainda O Bragantino Atlético Mineiro Ficaram 1x1 E com isso Atlético Não consegue Abrir vantagem Você vê que o Atlético E esse time do Bragantino Também é chato É um time que está Você vê Atlético Mineiro Palmeiras Fortaleza O Bragantino É o quarto Né O Bragantino É o quarto Colocado E esse time Do Bragantino Já roubou O ponto Também De muita gente É um time Que está ali Que incomoda Então Você vê Né Como é difícil Jogar contra o Bragantino Para fechar A rodada Bahia Fluminense Jogando agora Esse jogo Inclusive É um confronto De dois times Que estão próximos Da zona De rebaixamento Né Próximo Da zona De rebaixamento Então é um jogo É claro Nenhum dos dois Entra no Z4 Nessa rodada Mas É O Pode Né É Quem tropeçar Aqui Pode ter problemas Aí nos próximos jogos E Fortaleza E Cuiabá Cuiabá Também está tentando Sair ali Se afastar Se afastar Do Z4 E o Cuiabá Que aprontou Contra o Palmeiras Né Então Vai ser um jogo Importante também A gente vai ter outros jogos Aí picados Também Né É Até porque Nós vamos ter eliminatórias Então não vamos ter rodada completa Descalendário louco Do futebol brasileiro Né E falando em eliminatórias Quinta-feira 10 da noite Brasil e Chile Brasil Já Com sobras Praticamente Encaminhando A sua classificação Para a Copa Né Para a Copa do Mundo Brasil já bem Encaminhado Com Uma situação Bem tranquila Né Vai encarar o Chile Uma oportunidade Que o Tite vai ter Também de experimentar Algumas situações Esperamos nós Né É jogo importante É bom vencer Para Confirmar A classificação Mas o Brasil Né Vem liderando Com muita Tranquilidade Nessas eliminatórias Pelo menos Pelo menos Até o momento Né Lembrando que o jogo Contra a Argentina No domingo Quatro da tarde Né Então Brasil e Argentina Vão se enfrentar Às quatro da tarde De domingo Tá certo E pra nós Encerramos aqui O nosso radar esportivo Destacar as Paralimpíadas Mais uma vez Em que o Brasil Continua Com o final de semana Muito agitado Teve um final de semana Muito agitado Com boas Com bons resultados Com medalhas Né E o Brasil Nesse momento É o sexto Colocado no quadro De medalhas Com 35 Né 35 medalhas São 12 Ouro e 5 Prato e 18 Bronze Né Na sexta Colocação O Brasil Está cumprindo O seu objetivo De ficar No top 10 Né Dos países Das potências Paralímpicas Aí No quadro De medalhas É destacante Se teve o Gabrielzinho Medalhista De ouro na natação O próprio Claudinei Do atletismo A Bruna Catarinense Bruna Alexandre Né Com uma prata Com uma prata No tênis de mesa Bruna Alexandre Portanto perdeu Aí pra Pra chinesa Na final Né Naturalizada Australiana Mais A Bruna Alexandre Conquistando Medalha de prata Nos jogos Paralímpicos Né E judô Também Né Judô A gente teve Medalhas Importantes Né É Enfim Brasil É 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 Uma coisa Espetacular O que o time Brasil Tá fazendo Nesses jogos Paralímpicos Né É De se valorizar É de se parabenizar É de se enaltecer E é claro Que a gente também Vai registrar Aqui O nosso Imanitu Silva O Mane Catarinense Né Aqui de Tijucas É Não conseguiu Seguir em frente Nas Paralimpíadas Né Perdeu pro americano E Não conseguiu Aí Seguir em frente O Imanitu Que é o nono Tenista Né Mais bem ranqueado No mundo Então É Né Não Não estamos falando De qualquer atleta Mas perdeu Pro adversário Difícil Também Ele até Fez um post Né Agradecendo A torcida Eu acho que é isso Você chegar A uma Paralimpíada Né Já é realmente Uma grande vitória Não é pra qualquer um Estar lá Né E E Agora Paris é logo ali Meu caro Paris é logo ali Porque são apenas Três anos Então nós vamos ter um ciclo Paralímpico também Muito Mais rápido E claro Com jogos paralímpicos Com uma boa repercussão Com uma cobertura Até fazer aqui Antes da gente encerrar Fazer Alguns registros Registros bem interessantes É Né Uma cobertura muito interessante Que a gente está acompanhando Né De De Por exemplo Tem emissoras aí Do Paradesporto Que estão Tem emissora que está cobrindo Né Web rádio É Fazer menção Aqui Camisa 10 Do Rádio Paradesportivo Brasileiro Que está fazendo Uma cobertura interessante É Tem a TV Brasil na TV Aberta E o Grupo Globo Né Com o Sport TV E está fazendo Uma cobertura Também excelente Você vê aí Alguns aspectos Interessantes Narradores Se descrevendo Para pessoas cegas Né Ou seja Como eles estão Vestidos É Enfim Como é o cenário Né Em que eles estão Para as transmissões Dos jogos Né Isso no Sport TV Na própria Globo Na TV Aberta Nós tivemos também Né Enfim Uma cobertura Que tem evoluído Tem melhorado E isso é muito bom Pode ser melhor Mas Tem margem Para crescimento Eu acho que É isso que É É o mais Importante Né E é claro Nós vamos ter Por exemplo Essa semana O Brasil Por exemplo No Futebol de 5 Para eu encerrar Aqui com o Futebol de 5 O Brasil Já está classificado Para as semifinais Dos Jogos Paralímpicos Porque o Brasil Venceu 3 a 0 A China E ontem Também goleou O Japão Os donos da casa No Futebol de 5 Vai fechar Na primeira fase Hoje 11h30 da noite Contra a França Brasil e França No Futebol de 5 Para cegos Futebol Futebol Para cegos Como alguns Conhecem Né Mas o Brasil Já está Nas semifinais E O Brasil O pessoal Vai poder acompanhar A seleção brasileira De Futebol de 5 Também Na TV aberta A partir das semifinais Então Futebol Aliás Como joga fácil Esse time do Brasil Né Ricardinho Jefinho Nonato Essa galera Joga muita bola Cara Eles jogam Muito fácil É É complicado A vida dos adversários Brasileiros Para parar O nosso time Cara É impressionante Né Impressionante Como joga a bola Como dá gosto De acompanhar A seleção brasileira De futebol De cegos De futebol De 5 Impressionante Altíssimo Nível E com esse Baita registro A gente encerra O radar esportivo Agradecendo A sua audiência A sua paciência Enfim Obrigado Você que está No Youtube Aproveita Se inscreve no canal Você que não se inscreveu Aqui no Portal Galera Mix Deixe seu like Ative o sininho E a moçada do site Do portal Galera Mix .com.br Também Nosso muito obrigado Ótima semana Para todo mundo E lembrando sempre Cita na rede É go